Abertura Pronto pra começar no Maracanã Maracanã tá numa atmosfera Bem legal, o estádio tá praticamente lotado E a expectativa que tenhamos aqui Mais ou menos 60 mil pessoas Autoriza Bola rolando Na tela da Globo A partir de agora pra você Brunei, tá aí GOOOOOOOL LAÇO Do Flamengo GOOOOOOOL 1 a 0 Júnior Júnior Casagrande Começa a quente a parada aqui, Júnior Exatamente Luiz Nessa situação né Luiz, essa equipe com espaço pra jogar Realmente é praticamente imbatível Pela qualidade dos seus jogadores É uma variação de jogadas Incrível, jogadas individuais De tabelas, de deslocamentos Vai chutar Vai chutar ou vai cruzar Arrascaeta Arrancou Bate pro gol Experimentou Experimentou No travessão GOOOOOOOL Incrível BAMBIOU BAMBIOU Mas não caiu Tem muito recurso Caio Rubiano Tem, tem É um centroavante Não é aquele centroavante parado Dentro da área Ele tem uma base Que é a hora que ele Sustenta essa marcação Que é difícil de tomar a bola E tem visão de jogo Então finaliza com as duas pernas Tecnicamente é um grande atacante E a bolinha anuncia Que tem gol acontecendo Tá aí Rodrigo Caio Molecado ia dizer Aí, essa zaga bugou Meu irmão Deu bug na zaga Ai, que legal Tentou o passe A ideia é boa A execução foi um pouco forte demais Arrascaeta Dá um chutão pro ataque Torcedor não gosta Juninho Capixaba Juninho Capixaba Ele perdeu Chega rasgando E tirando dali Aí sai jogando Arrascaeta Arrascaeta Sai jogando sempre em velocidade Tá jogando do jeito que gosta Bate pro gol Pra fora Incrível Incrível Falta Falta Deu Foi a última Interpretei certo Paulo Celso É isso aí Teremos um minuto de acréscimo Chega lá atrás Chega lá atrás Pra fazer o corte Protege Traz bem pelo meio Apita o árbitro Fim de papo No primeiro tempo Senhoras e senhores Temos o prazer De informar Que os programas Da partida de hoje Estão disponíveis Nos balcões Ao lado dos portões Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora Pra você E Arrascaeta Mais uma bola Mais uma bola longa Rodrigo Caio William Arão Andréas Pereira Bruno Henrique Iago Pikachu Ele protege Traz pro pé direito Tenta trabalhar Não consegue Vai dominando Vai dominando Entrega na esquerda Deu uma rifada de bola Tentou o passe Mais a frente Fez o desarme Pode até Pode até bater pro gol Arrascaeta Arrascaeta Deu um desenho Deu um desenho Deu Até cumprimentar O treinador Coisa que A saída dele Com o treinador E aí foi pro banco De reserva E a gente viu a cena Vitinho Juninho Capixaba Tentou o passe Não conseguiu evitar Não conseguiu evitar a saída Pela linha de lado Com essas modificações todas Vamos identificando aí Os posicionamentos hoje Substituição no time do Flamengo Camisa 9 Vai dominando Trabalhando Vai ser substituído Pelo jogador Camisa 21 Ele deu a cabeça Procurou a opção Substituição Vitinho Vai pra cima da marcação Tá na área Na rede Pelo lado ali fora Substituição No time do Flamengo A substituição Entrando Camisa 14 Sai Para a entrada Do jogador Toque de cabeça Camisa 10 Com essas modificações Com essas modificações todas Vamos identificando aí Os posicionamentos hoje Camisa 7 Juninho Capixaba O Ribeiro Vai ser substituído Pelo jogador Lucas Lima E toque Camisa 31 Desarmou Foi limpo Teremos 3 minutos de acréscimo Mostra a categoria Mostra a habilidade Lucas Lima Lucas Lima Não há mais tempo A pita